E aí galera, vocês estão aqui com mais um vídeo de TF2, começando aqui bem rapidinho que eu tava aqui na meio da partida E tava esse aqui tipo gostoso Isso aí, calma Será que é o vídeo da madrugadinha aqui de... Não é madrugada ainda, então hoje é quarta ainda Esperando a munição nascer aqui, beleza Munição brotada, eu acho que a gente vai ganhar, tá bem tranquilo Tá bem de sursa Ai 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 Caga que a gente ganhou não, velho Acho que tá uma vida que desgraça A inglesa A mulheria tá forte Vamos carregar aqui a minha vida, my life Caí em cima de um Spy, o Spy todo mundo, demorou muito pra você tapar, eu dei Nossa, eu pensei que era o cara que tinha me matado, eu já ia ficar meio bravo, ainda bem que não era Eu tenho que estar falando um pouquinho baixo mais que o normal porque a gente dormindo então, pra não acordar ninguém aqui Eu não tô com o mundo, nossa fodeu, eu não venho nem Acaba, 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 acaba O médico tem que me curar, acho que o médico correu, o médico tá vivo Tem um Demo voando ali, tem um Demo jogando stick em mim Tem um Pyro agora Hummm Ai 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 que graça, velho, nossa A mesma coisa, o cara não sai da base A gente acabou de sair de um... De um... Vamos chamar um Badwater A gente ganhou todos os rounds E tava com um time da hora, eu acredito que tava com o mesmo time que aquela hora Foi uma partida bem da hora, podia ter gravado ela Vai atrás de mim Vai atrás de mim É o simp Puta mano Ah porra mano, eu tomo crédito Aqui o Pyro desgraçado Isso O cara tomou dois... Ah, ele tava com o escudo, lógico Ahhhh Corre mundo aqui Troca... Acredito que eu ia morrer Eu voltei a usar o Jorge, porque... Agora tá com 90% menos de cura, então o médico consegue te curar 100% E as vezes quando você tá pegando fogo e você tá correndo com isso aqui Não... E não tinha dado pra cura, então eu achava muito ruim Mas agora dá Tá beleza aí... Rape Daisy Monster aqui já Tem sniper aqui, eu não tenho Tá saindo, vai sair disso agora Último sebum Eu cago um crítico ainda Só pra os caras ficarem mais burros Tá vindo aqui com a melee e não mata ninguém É isso aí Eu vou... Cortar aqui pra não ficar muito grande Um salve pro Shound E pro Drake que tão jogando aqui comigo É isso aí Tá com o meu time? Acho que tá Isso aí eu já volto Hehehehe Viado Vamos ver se os caras tem base Puta eu tô com a 12 velho Esqueci Peguei pra zoar aqui Ah, mas tá bom Nossa senhora Aniquilation Vamos cruzeir essa blusa aqui, vamos dar uma olhadinha né Ah, isso é o que de drogão? Tô arriscada essa porra E vamos subir aqui na estratégia Eu sempre subo aqui Eu acho que nessa parte aqui do Gold Rush Essa aqui é a pior parte Passar isso aqui até da minha frente Eu acho que é a pior parte Morreu A parte mais chatinha Não sei se eu fico com a 12 ou mexi na minha DPI A gente comba a minha DPI Nossa Nossa Acho que é assim, tá bom Vamos dar um pouquinho a 12 pra sempre que eu não uso Consegui o que? Depois eu deixo Ficou muito duro assim Deixa eu dar um rush aqui só pra ver o que tem Tô tomando o cu né Vamos lá bora 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 Você não compra misc de médico? Vamos por cima que tá mioh Mais mioh de bom né Porque mais mioh de ruim não dá Nossa tomei logo na cara velho Meu médico não morreu Tô melhor com um hs bonito Tem uma sentra ali não tá difícil de destruir Tem TP aí, GG Vamos destruir Vamos destruir aquela sentra marota Quero destruir Tchop! Hummm O cara só deu um trade pra matar o demo Ih mano, cê deu tudo Ih mano, cê deu tudo Tchop! Tchop! Caramba Tem que ganhar galera Vamos, vamos, vamos Vamos podemos moscar Vamos lá Viva Agri cara Tudo bem de Michael Pra quem pediu o livro Olha o cara Filha da puta, stiqueiro O vídeo da live eu acho que eu liberei lá no canal Pra quem queria assistir Tá liberado? Ou você já deve ter visto Mas... É bom informar Cadê o Drake, meu médico? Quitou? Quitou? Ah não, tá ali Vou aplicar o médico daqui a pouco Stiqueiro mano Não tem stick Acho que não tem mais sentra ali Acho que não tem mais sentra ali Não tem stick Não tem mais sentra ali Sei lá Calhando sniper dos demo Voltar aqui Foda, já foda Ali ó Caraca, eu ia pular, daí eu vi o cara Então eu ia pular e morrer Não tem mais Só os caras mano, tem vending noise aqui agora Sai fora, um assento subindo. Nossa, o carrinho voltou, isso aqui é a parte mais chata, velho. Nossa, matou. Nossa, ou ia morrer por isso, pelo demon ou pelo pirate de qualquer jeito. Tá louco o bagulho tio. O bagulho tá louco. E assim você mata um coelho, dois coelhos com um tiro só. Uma pedrada, como que chama? Vamos, um ditado. Um, dois, três. Destruído. Destruído, vai subir outra, aqui tem um Spy. Agora mais sobe pra cá, tem gente atrás de mim. Um, dois, três. Ih, droga. Vai destruir o fornecedor, eu queria pegar os caras por trás. Meu Shroud foi lá também. O bagulho tá vivo ainda. Tá. Matou um. Tá. Tá. E agora, embaixo. Nossa. Nossa, morreu antes. Ainda nem vou pegar esse TP agora. Vou, vou, vou. Tinha que pegar um Uber, velho. Ai, morri. Caraca, vamos perder mesmo. Perder legal, esse aqui ganha tão fácil. Não, 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 deixa eu fazer bisirip não. Nosso tiro passou. Não deu splash. Não vai dar tempo de iniciar o Uber Minuto e 10 Não dá nada Impossível Perdemos Mas não podemos parar de novo Acabou bem a munição na hora Nossa, olha o Damp Knight Nossa, ganhei a velocidade Para pegar a vida, droga Ué Não vi por um jeito que foi não Essa é a galera perdendo Final Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Um pouquinho tarde, estou volando um pouco para não acordar ninguém É isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu e... Falou!